Como consultar o saldo do Caixa Tem aqui na tela do Caixa Eletrônico? Para fazer esse procedimento, não será necessário utilizar o seu cartão caso você já tenha a sua biometria cadastrada, que é o meu caso. Se você tem alguma dúvida de como cadastrar a sua digital, tem um vídeo aqui também no canal ensinando você a cadastrar a sua biometria no Caixa Eletrônico da Caixa Econômica. Então, continuando aqui, para você ver o saldo da sua conta do Caixa Tem aqui na tela do Caixa Eletrônico, o processo é bem simples. Assim que você chegar no Caixa Eletrônico, você aperta aqui a tecla Enter. Vão aparecer aqui várias opções. Depósito, saque do Caixa Tem com Bolsa Família, saque com digital, mas a que vamos selecionar era essa aqui embaixo. Saldo em tela com digital. Selecionando então essa opção, vai ser necessário agora que você insira aqui o seu CPF. Utilizando o teclado do Caixa Eletrônico, coloque o seu CPF corretamente. Ok, agora chegou a hora de você inserir a sua digital no leitor biométrico. Pressione o seu dedo aqui desta forma. Aguarde alguns instantes até que o Caixa lê as suas informações. Será aberta então aqui essa nova tela com todas as contas que você tem cadastrada na sua conta da Caixa. Dentre elas, você vai selecionar a sua conta do Caixa Tem. Pronto! Agora nessa nova tela já mostra aqui o saldo da sua conta do Caixa Tem. Caso você tenha algum valor, vai aparecer aqui. Como eu não tenho, já saquei. No meu aqui está apenas R$ 0,36. Só lembrando que eu fiz esse saque utilizando a minha biometria. Mas caso você tenha o seu cartão e ainda também não cadastrou aqui, você também consegue realizar esse procedimento utilizando o seu cartão. Por segurança é sempre aconselhável que você cadastre a sua biometria. Mas caso você tenha o seu cartão e ainda não cadastra o seu cartão e ainda não cadastra o seu cartão e ainda não cadastra o seu cartão. Mas caso você tenha o seu cartão e ainda não cadastra o seu cartão e ainda não cadastra o seu cartão e ainda não cadastra o seu cartão.